O direito é inventarmos coisas, inventarmos figuras, situações, nem que seja, por exemplo, um menino Jesus que anda a oferecer presentes a um Pai Natal. É um direito que não se compra, é essa fantasia. E, aliás, há-me pensar numa coisa, quando os adultos começam a dizer que o Pai Natal não existe, isso é um belo argumento para darem menos presente. As crianças ficam sempre a perder com isso. A melhor coisa é a gente insistir o mais possível na existência do Pai Natal, até porque o Natal tem sempre que ver com as crianças. À sua maneira, porque não devemos confundir também uma coisa, o Natal dos cristãos não tem correspondência a nenhuma outra religião. Por exemplo, nesta época do ano, os judeus festejam uma festa chamada o Chanuká, eu não sei falar, não é? Mas, nesse Chanuká, nada tem a ver com o menino Jesus, nada tem a ver com isso, festejam o recuperar de um templo pelos macabeus, eram os judeus, aos gregos. E, quando recuperaram e foram reinaugurar esse templo, queriam acender uma vela, ou seja, sete velas de um candelabro, que era o símbolo desse templo. Só que precisavam de azeite e tinham só um potezinho com um azeite, que só dava, digamos assim, para um dia. Ora, segundo a tradição, esse azeite durou oito dias, o suficiente para que pudessem ter novo azeite. E, naturalmente, eles festejaram esse milagre, digamos assim, uma vez que o azeite parece que ia nascendo e renascendo lá no tal potezinho onde estava. Ora bem, essa festa, o Chanuká, é uma festa muito alegre dos judeus, coincide com o Natal em termos de calendário, e vamos ouvir algumas músicas com que eles festejam o Chanuká. e vamos ouvir algumas músicas com que eles festejam o Chanuká. e vamos ouvir algumas músicas com que eles festejam o Chanuká. e vamos ouvir algumas músicas com que eles festejam o Chanuká. como talvez tenham reparado, o candelabro do Chanuká, que virão agora, tem nove velas, enquanto que aquele que representava o templo, ou que simbolizava o templo da história, tinha sete velas. Ora bem, a vela do meio serve para alumiar as outras, e as outras oito velas representam os tais oito dias em que o azeite esteve a nascer e a renascer. Mas o que é importante é que nesta época do Chanuká, tal como no Natal dos Cristãos, as crianças recebem presentes. Não sei se também há algumas figuras alegóricas e inventadas de fantasia que dão os presentes às crianças, são os pais assumidamente, interessa que elas recebem presentes, é uma festa das crianças também.